Olá caros otakus e otomis, hoje irei apresentar para vocês os melhores animes de romance, seja comédia romântica ou animes de romance escolar. Você irá amar conhecer o top 3 que separei aqui especialmente para vocês. E aí pessoal, eu me chamo Rodrigo e bem-vindo ao canal que vai trazer excelentes recomendações de animes para você. O primeiro anime da lista vai encher o peito de vocês de sentimentos bons. Assim como encher o meu, mas vai depender um pouco de como está a vibe de vocês. Enfim, vamos começar com o primeiro anime de romance. My Love Story, anime de ficar com um coração quentinho, não tem enrolação em detalhe, você vai rir demais. My Love Story, conhecido também como Ori Monogatari, Takeo Goda é um rapaz sensível e muito amoroso que se sente inseguro por causa de sua aparência. Takeo é fora do padrão, fortão e alto, até parece comigo tirando a parte de ser alto. Mas ele se considera, de certa forma, feio. De acordo com ele, as garotas sempre vão se interessar apenas pelo seu melhor amigo, pra lá de bonitão, que é o Sonokawa. E até acontece isso. Ok, até aí parece aqueles animes de romance escolar co-op e típicos, mas na verdade, as coisas mudam. Em um dia aleatório, a percepção de Goda muda sobre o amor, quando por acaso, ele salva uma garota dentro de um trem. É fofinho como tudo vai se desenrolando, já que mostra uma visão de amor de uma forma que não é tão comum nesse universo. Eu particularmente adorei. E ainda dá uma bela lição de moral sobre como não julgar as pessoas por sua aparência. Goda é um cara que, por fora, pode parecer uma coisa, mas é sensível e romântico. Sem oferecer spoiler, mas há vários ensinamentos sobre o amor. O protagonista até parece ameaçador para os outros, mas, sem ligar para isso, Yamato passa a ver ele de uma outra forma. Ela é fofa, um enredo a cativa e é muito engraçado observar o desenvolvimento dos dois. É incrível. Então, se você é fã de animes de romance que tem essa pegada mais comédia romântica e romance escolar, com certeza vai amar. Esse é o top 1 que não deve deixar na sua lista de espera. Só uma ressalva, os animes que estão nessa lista não estão ranqueados do melhor para o pior ou vice-versa. No segundo lugar, é um anime de comédia romântica que, com certeza, ficará por um longo tempo no seu coração, sendo de charme único, Rory San. É um pouco diferente de My Love Story. O enredo gira em torno de um casal inusitado, com uma série de narrativas envoltas. A Kyoko Rory é uma estudante que tem muita fama dentro da escola e esconde um outro lado de sua personalidade. A Rory é uma aluna incrível, toma conta do irmão e ainda lida com os problemas domésticos, ou seja, uma dona de casa. Por isso, várias vezes não pode socializar com ninguém fora da escola. Sua aparência fica mais desleixada de como a conhecemos na escola. Já o Miyamura é um aluno muito reservado. Podemos dizer que passa despercebido e até diferente dos demais. É um esquisito, tem cabelos longos, usa roupas fachadas e sequer interage. Mas fora da escola ele tem uma personalidade marcante e sua imagem pessoal muda drasticamente. Por exemplo, ele usa pírceis e tem tatuagens. Por isso ele se esconde com os cabelos soltos e roupas fechadas, já que a sociedade japonesa dali não é a favor desse visual em pessoas de idade escolar. Gosto de dizer que o Miyamura é um típico cara aparentemente desinteressante. Mas fora da escola é aquele cara que chama a atenção, tendo tanto pela aparência física quanto pela personalidade gentil. Mas, voltando ao enredo, por conta do roteiro... Já avisei que vai dar merda isso. Quer dizer, do destino envolvendo Sota, o irmão mais novo da protagonista, eles se acabam se encontrando fora da escola. É bem fora do comum porque ele está com um estilo bem mais despojado e ela desarrumada. Após um choque inicial deles, eles acabam se tornando colegas e depois amigos e você torce muito para que aconteça algo que vem a juntar esses dois romanticamente falando. E isso acontece de forma bem fluida e bem rápida até. A formação do novo casal afeta todos os seus colegas, surgem novas amizades e amores. É aquela descoberta de adolescentes de coisas novas, pessoas, lugares, sentimentos. Sabe aquele anime incrível de romance, de romance escolar? Pois é, basicamente mostra a fase boa da adolescência e o fim da vida escolar. Rorimi é aquele anime perfeito que mostra uma época que nem é tão legal assim para todos, que é o final da adolescência. E de forma sutil, ele mostra isso. O enredo é cativante e com relação aos personagens secundários, você ainda fica com vontade de conhecer mais sobre ele. Em outras palavras, é ideal para assistir se estiver precisando de um abraço, já que é muito pouco e dá para passar um bom tempo assistindo sem ver o tempo passar. Não sei quem é o meu favorito na trama, de verdade. Acho difícil você escolher um. Realmente é um anime para esquecer a vida real, não encontrará o clichê da dificuldade do amor ou algo semelhante. Esse é um dos poucos animes de romance escolar que tem uma vibe muito boa. Agora o terceiro anime da lista é Ori no Kanoujo. Nessa história, os protagonistas são Eita Kido e Masazu Natsukawa. A infidelidade dos pais de Eita Kido arruinou sua família, mas também a sua percepção e fé no amor. Ele não tem intenção alguma de ter algum romance, então se dedicou a vida inteira a sua vida escolar para conseguir se tornar médico. Mas não demora muito para aparecer uma pessoa inérgica e popular, a Masazu Natsukawa. E ela nota a apatia de Eita. A personagem está cansada de ser apenas um objeto de carinho das pessoas, então ela pede para ele fingir seu namorado. Clicheira adorável! Ela explica que também sente nojo da noção de amor. Eita recusa, mas Masazu tem um truque. O diário de Eita, e com isso, ela ameaça postar o conteúdo online se ele não aceitar a sua proposta. Claramente, é um romance falso com uma garota mais cobiçada da escola. Com isso, a vida dele fica completamente do avesso, então passa a ser invejado por colegas ou recebe confissões. Além de ter que lidar com um novo relacionamento, também precisa lidar com os problemas que acompanham isso. Esse é um anime de romance escolar que mescla um pouco com comédia romântica, por conta dessa relação entre os protagonistas. Diferente dos dois primeiros animes de romance, o Ore no Kanoujo tem uma intriga e desperta aquela sensação de entrar dentro da animação apenas para dar um soco em algum dos personagens. Então, é um pouco mais realista essa questão da inveja, problemas de relacionamento e fases constrangedoras que é a adolescência. Esse foi o top 3 de animes de romance que você não pode perder. Os dois primeiros é uma vibe tranquila, que sequer percebe os episódios passando. Inclusive, Horimiya tem mais detalhes no mangá e provavelmente não terá uma segunda temporada, infelizmente. Já o My Love Story tem um sujeito magnífico, enquanto esse último dará um leque mais diverso de emoções. Não será só borboletas e amor, mas também uma montanha russa a fim de que os problemas sejam logo resolvidos e que a trama se insere. Se você gosta de emoções intensas, esses são os melhores animes de romance escolar ou comédia romântica que vai permitir tudo isso a você. E aí, conhece algum? Sentiu interesse em assistir a algum anime da lista? Deixe o seu like e se inscreva no canal porque toda semana vai saindo um vídeo novo com recomendações diversas e com meu selo de qualidade, é claro. Até a próxima!